Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! O meu nome é Vanderlei Conceição Trindade, nome artístico! Vanderlei Sensação, intérprete da pista de ouro! Eu tenho muito orgulho, muita honra de participar da pista de ouro! Eu tenho muito a agradecer ao nosso grande Maguila, que é o meu cavaco para o som, oficial da casa! A minha presidente Linae, ao presidente Marcão, que é o presidente de honra! Ao meu diretor de harmonia, tudinho do cavaco, tudinho do violão! E estamos aí, formalizando um baita espetáculo, o nosso carnaval 2016! Michael Meirelles Reis! Partiu do Carnaval, desde o ano de 1996! Quando eu era pequeno, eu via a pista de ouro, a pista de ouro é uma grande escola! Todo mundo só fala, é minha pista! Eu nunca imaginei chegar aqui como diretor de bateria! Então, eu queria agradecer muito a eles aí pela oportunidade e pela confiança! É o meu segundo carnaval no Apito, segundo ano de diretor! A bateria está 99%, estamos tudo ok! E vamos fazer um carnaval bacana, um carnaval muito bonito e a bateria é show! Sandro Meirelles Reis! Eu partiu da Escola do Pinto de Ouro, deu de pequeno, cara! Só que, vindas e indas aqui, desfilando lá e aqui, aí eu voltei de novo para o Apito! É uma honra participar aqui do Apito, lugar de gente amiga, gente parceira! Gosto muito daqui! A preparação está ótima, melhor do que eu imaginava até esse ano! Estamos todos preparando bem para sair bem bonito na avenida esse ano! Eu sou filha de fundadora do Apito de Ouro, desde 1969 o Apito existe e daí eu nasci, cresci dentro do Apito, saí, retornei para casa e eu tenho um imenso orgulho em estar hoje de presente, ser presidente dessa imensa escola que me traz muita alegria! E minha família toda é do carnaval, cresci através dessa cultura do carnaval, sou apaixonada pelo carnaval e por isso que eu faço parte! Eu amo isso! Hoje não vai ser campeão né? Primeiro lugar! Com certeza! Aguardem gente! Aguardem que o bicho é louco e está formado! Estamos juntos! Tchau! Tchau!